Em celebração ao Mês da Mulher, a Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou o terceiro encontro de comunicação com a temática Transformando Radicalmente o Mundo, Mulheres e Comunicação. O evento foi realizado no dia 25 de março e contou com a palestra da jornalista Júlia Pessoa. O tema da minha palestra vem dessa fala da Angela Davis em que ela diz que você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Principalmente quando a gente pensa em comunicação. Quando a gente trabalha com comunicação institucional, seja num veículo, seja numa instituição pública, muitas vezes a gente acha que certas brigas não vale comprar e que a diferença de uso de um termo não faz diferença. E é claro que não dá. Desculpa, Angela Davis. Não dá para fazer isso em todos os contextos, em todos os momentos e para qualquer tipo de comunicação. Não posso escrever um ofício, consigo compreender, não posso escrever um ofício usando todos, sabe? Não posso escrever uma matéria buscando neutralidade de gênero também, sempre. Mas em alguns momentos é estratégico e necessário e eu diria essencial que se busque fazer isso. A jornalista enfatizou que feminismo não é o contrário de machismo, e sim um movimento social de luta. Também falou sobre opressão, alteridade, empatia e atuação da mídia em pautas femininas e feministas. Há muito que se avançar, né? Por exemplo, nisso, sabe? Eu vejo muito movimentos pontuais, vejo muito uma preocupação em falar de mulheres em momentos específicos, e que são importantes, mas eu acho que a grande mídia, sobretudo, né? E aí, quando eu falo isso, estou falando de Rede Globo, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, estou falando de grande mídia mesmo. Acho que tem que haver uma preocupação mais constante em ouvir essa diversidade de mulheres. A professora universitária afirmou que nem sempre os dois lados devem ser ouvidos, e ressaltou como ela acredita que a mídia deveria se portar em casos de violência. As pessoas que estão praticando essa violência, elas são perpetradores de violência, elas não têm que ser ouvidas. Não tem dois lados nessas histórias, sabe? Então, eu acho que quem é jornalista de formação e está assistindo, uma das grandes discussões na imprensa, na imprensa não, né? No ensino do jornalismo e tal, e no senso comum, quando a gente vai discutir a imprensa, é sobre a imparcialidade da imprensa. Tipo, aqui é um mito, né? Eu, existindo, já não sou imparcial, porque as minhas subjetividades estão atuando o tempo inteiro. A pessoa que eu escolho para ouvir numa matéria e a foto que eu uso para ilustrar uma matéria, isso é parcialidade, sabe? Eu não posso ser parcial no sentido, sei lá, partidário, de fazer campanha para causas, sei lá, para causas eu acho que até vale, sabe? Mas, assim, fazer campanha política mesmo, sabe? É preciso que a imprensa tome partido, a imprensa tem que tomar partido contra as violências de gênero. Além dos servidores do setor, também participaram do encontro o superintendente de comunicação legislativa da Câmara, Luiz Fernando Priamo, a vereadora Laís Perrou, e o presidente Juracir Schaefer. Buscando essa formação dentro da Câmara, tem sido muito legal essa troca com os profissionais da cidade, as profissionais da cidade. Acho que tem sido bastante relevante, isso reflete diretamente no nosso trabalho aqui. A gente fez um mês recheado de coisas que a gente pôde movimentar para falar sobre a questão das mulheres, e é isso que o presidente falou, a gente não quebra fácil, porque a gente não pode quebrar. Nós, mulheres, a gente sabe o quanto é difícil estarmos nos espaços de poder, nos espaços de decisão, então a gente tem que ser firme, porque a gente não pode errar, a sociedade machista não deixa com que a gente erre. Então, o mínimo erro, a gente já é massacrada, a gente já é destruída pelos setores conservadores, então nós estamos aqui firmes e fortes para poder organizar o pensamento que a gente tem, defender as mulheres e, consequentemente, uma vida melhor para todo mundo. Estamos chegando ao final de um mês importantíssimo para a casa, o mês da mulher. Nesse mês de março, de muitas questões não respondidas, muitas incertezas sobre o nosso futuro, uma coisa sabemos bem, essa é cada vez mais a casa do povo. O fato histórico de haver quatro mulheres em nossa Câmara Municipal e três diretamente na bancada do Partido dos Trabalhadores não é apenas simbólico, mas um reflexo do que a sociedade justa busca. a igualdade entre as pessoas, não importando sua origem, não importando sua cor de pele, não importando seu gênero. Por isso, gostaria de agradecer à Júlia pela disponibilidade em estar aqui hoje conosco, contribuindo com esse nosso pensar. e aí a Júlia pela